E para você, qual é o verdadeiro sentido da Páscoa? Hoje eu vou falar sobre publicidade e Páscoa. Como que funcionava? As empresas contratavam as mídias impressas, como jornal, revista, outdoor, colocavam peças publicitárias com textos bonitinhos, ovinhos coloridos e aplicação de marca. Era assim, elas queriam que você lembrasse delas justamente no momento que é a Páscoa, uma celebração religiosa. Com a chegada das mídias sociais as coisas mudaram, o comportamento do consumidor também mudou e eles enxergam esse tipo de comunicação de uma maneira mais fria. Certamente no dia da Páscoa você receberá no seu WhatsApp, no Facebook, no Instagram, vários destes posts. E aí eu te pergunto, qual é o seu sentimento sobre este tipo de comunicação? Feliz Páscoa!